Estou muito feliz, é uma emoção muito grande, ser campeão europeu, pista coberta, estou muito contentinho, nunca disse que estava arrependido de estar aqui, estou muito feliz aqui, muito grato com o país, com o povo todo, pelo carinho, as mensagens, estou muito feliz aqui. Para mim é importante primeiro ter saúde e conseguir treinar bem, o resto é sempre que seja assumir vitórias e títulos e medalhas para casa, para mim é importante. A meta é começar agora a descansar cinco dias e sair no verão e continuar a assumir vitórias. Vamos tentar, agora já que temos todos os títulos, agora é só tentar o record que é a única coisa que está em falta.